Oi gente, tudo bem? Meu nome é Denise e no Faça Você Mesma de hoje você vai aprender a fazer essas lindas flores natalinas. É um modelo bem facinho que eu trouxe para fazer, ela fica super linda, você pode usar para decorar guirlanda, presentes, painel, caixa de presente, fica bem bonito também decorada. Para decorar a porta, fazer enfeite de porta, fica bem bonito. Se você não é inscrito no canal ainda, se inscreve para não perder os demais vídeos, porque aqui no canal a gente tem vídeo toda segunda, quarta e sexta, tá bom? E também já tem bastante vídeo legal aí no canal, tem bastante vídeo de passo a passo, de Faça Você Mesma, com molde grátis, bastante coisa legal, beleza? O molde para fazer essa flor eu estou disponibilizando gratuitamente lá na minha fanpage, que é Criatividades da Denise, no meu site, que é Criatividades da Dê e também no meu Instagram, tá? Que é arroba Criatividades da Dê, beleza? Eu vou deixar o link dos três aqui embaixo na descrição do vídeo junto com o meu contato. Então vamos começar! Para fazermos a nossa flor natalina, a gente vai precisar do ferro de passar, cola instantânea, tesoura e o EVA na cor escolhida, tá? Como é natalina, então eu vou usar aqui com glitter, o EVA vermelho com glitter e também usei o EVA amarelo com glitter, tá bom? Então, para começar, você vai riscar lá no seu EVA escolhido, esse molde aqui, tá? Cinco vezes essa pétala aqui e uma vez essa bolinha aqui para fazer o miolo, tá bom? Então, ó, em cada pétala você vai fazer o mesmo processo. Você vai virar aqui, ó, essa parte de dentro, aqui para cima, tá vendo? Com a parte do glitter virada para você, você vai virar aqui com essa parte de baixo aqui para cima, mais ou menos um dedinho, tá vendo? Um dedinho aqui você pode virar, tá bom? Aí o que você vai fazer agora, ó, que você virou? Você vai colar essa lateral com essa lateral aqui, ó. Essa pontinha com essa pontinha, tá? Ó, você vai virar aqui, ó, essa pontinha com essa pontinha. Essa lateral todinha, ó, aqui embaixo, você pode apertar assim, ó, que daí fica mais fácil para unir, tá vendo, ó? Aí, é desse jeito, fica super fácil de fazer. E aí, ó, o legal é você deixar bem rente aqui para ficar com acabamento bem bonitinho, tá? Essas duas laterais aqui, ó, você vai deixar bem rente. Aí, dá uma apertadinha assim, ó, para ela pegar o formato bem certinho. Depois, é só vir passar a cola instantânea aqui em um dos dois lados e aí pressiona para colar, tá bom? Agora que eu passei a cola instantânea, eu só vou pressionar aqui, ó, tomando cuidado para ficar bem rente, tá vendo, ó? E aí, só pressiono para secar. Prontinho, viu que facinho? Ela vai ficar desse jeitinho aqui, você vai fazer isso cinco vezes, tá? Então, eu já fiz aqui, ó, cinco. E agora, para montar, é bem facinho, ó, você vai passar a cola instantânea aqui nessa lateral, tá? Ó, aqui na lateral, mais ou menos também um dedinho, tá? Até aqui, mais ou menos um centímetro, tá vendo, ó? Vou passar aqui para vocês verem. Tá vendo, ó? Só aqui na pontinha mesmo, tá? Aqui nesse comprimento e aqui, mais ou menos um centímetro. E aí, é só você unir, ó. Você vai colocar bem certinho aqui uma pétala com a outra. E aí, pressiona para secar direitinho. Então, você vai fazer isso com as quatro primeiras pétalas, tá? Vou fazer aqui. Prontinho, ó. Eu fiz isso com as quatro. E aí, a quinta, que é a última, você vai fazer a mesma coisa, só que você vai fazer dos dois lados, tá? Porque ela tem que entrar aqui, ó, e colar nas duas laterais aqui. Beleza, ó? Então, eu vou passar cola dos dois lados, aí eu vou encaixar direitinho aqui dentro. E aí, pressiono para secar. Prontinho, ó. E a minha florzinha já está formada. Ela fica bem bonita, porque ela fica assim, ó, bem altinha. E aqui no meio, você pode fazer o acabamento que você preferir, tá? Eu cortei esse círculo aqui com o mesmo EVA. Você pode colocar uma meia pérola, um botão, que você tiver que seja um pouquinho maiorzinho, né? Para poder cobrir aqui direitinho no meio. E aí, aqui é opcional, tá? Tanto faz você colocar ela direto, assim, ou você pode pegar aqui o seu ferro, ligado na temperatura média mesmo, com a função do vapor desligada. Aí, você pode deixar aqui, ó, só para ela dar uma leve boleada. Ela vai dar uma estufadinha, tá vendo, ó? Bem pouquinha coisa mesmo, só para poder ficar mais bonitinho. Eu sempre prefiro fazer isso com círculos, ó, tá vendo? Que ele fica mais gordinho, mais bonitinho. Aí, eu venho, passo a cola instantânea e colo ali no meio. Porque dessa forma, ó, ela fica mais bonitinho, meu olhinho, da nossa florzinha, tá vendo? Prontinho, aí, aqui a nossa florzinha já está finalizada. Prontinho, gente! Aí, você pode fazer, ó, da cor que você quiser, da cor que você preferir. Você pode fazer também sem glitter, tá? Você pode fazer na cor lisa, se você quiser, com EVA estampado, também fica bem bonito. E aí, eu vou dar uma sugestão para vocês também, se vocês não viram ainda, aqui no canal eu já ensinei a fazer esse modelo de flor aqui também, ó, que fica super lindo. E o molde também eu já deixei lá disponível na minha página, tá? Se você não viu ainda como faz essa flor aqui, eu vou deixar o link aqui em cima, ó, é só você ir direto. É só você clicar aqui para ir direto lá assistir. E também vou deixar o link aqui embaixo na descrição, tá? E aí, eu trouxe essa outra sugestão que é bem facinha e bem rapidinho de fazer e também fica super linda. Espero muito que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, deixa um like aí no vídeo para a gente ficar sabendo. Comenta aí embaixo o que vocês acharam, tá bom? Muito obrigada, um grande beijo e até o próximo vídeo! Tchau, tchau!